É CASTASHA Tanta gente que apoia, né? Muito obrigado em coração Até a próxima, se Deus quiser, esteja em breve Em breve Tia Anastácia vai estar lançando um disco Tia Anastácia, grava os setos demolhados Pra todo mundo curta A gente tá no estúdio gravando Diretamente nas páginas de Monteiro Lobato O Número O Número O Número O Número Fábio A Gia O Número O Número Pra quem não sabe, tia Anastácia, grava os setos demolhados Para quem não sabe, tia Anastácia é do mundo Vintos dos filhos, tudo de cavalo, é maquelo Eu te amo, César! E o Sérgio é rete, mas não me enxerga Lá, 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 lá Eu faço a balada pra eu andar sempre na linha Só dançar com a vizinha, logo ia me gravitar Lançar vergonha e sustentar, mas Deus não é o meu Desculpe, missão, enrega com cerveja Fácil me dar, só não vai ser o meu A natureza é igual que já virou Paraná, se maladeira, se maladeira Se morre, mané, mané Paraná, se maladeira, se maladeira Morre, mané, mané Eu que faço, loucuramente penso A mão na mão se brincar agora A vida é coisa que vira sem voz Lançar agora, a gente pode virar Lançar vergonha e sustentar, mas Deus não é o meu A vida é coisa que virou A natureza é igual que a vizinha Para o meu lado, a gente não é o meu A vida é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu Desculpe, missão, em paz, me dá A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu A natureza é igual que a vizinha, mas Deus não é o meu Não há mais, não há mais. Obrigado.